Olá pessoal, agora nós estamos aí retornando à tabela do Brasileirão Série A da rodada 17 das 38 que compõem o Brasileirão. Então nós vamos mostrar as partidas que estão para vir aí, que começam aí no sábado, dia 4 de agosto. Então vamos às partidas e já já nós vamos dar a classificação, como está aí a classificação do Brasileirão da Série A. Então vamos lá, sábado no dia 4 do 8, às 16 horas, 4 da tarde nós temos Botafogo e Santos e às 19 horas, 7 da noite, do sábado, Grêmio e Flamengo. Sábado às 9 horas da noite, Corinthians e Atlético, Paranaense e no domingo, às 4 da tarde, começa o primeiro jogo, Vitória e Cruzeiro, primeiro jogo de domingo. Depois, também às 16 horas, Paraná e Ceará, depois também às 4 horas, América de Minas Gerais e Palmeiras, também às 4 horas, São Paulo e Vasco da Gama. São 4 jogos no mesmo horário no domingo. Fluminense e Bahia, às 7 da noite do domingo, do dia 5, às 7 da noite também, Sport Recife e Chapecoense. E depois, às 8 horas de segunda-feira, para encerrar a rodada 17, nós temos aí Atlético e Internacional. Esses são os jogos da rodada 17, que começam no sábado, dia 4 de agosto. A classificação, nós temos aí Flamengo em primeiro lugar com 34 pontos, São Paulo, logo mais atrás, com 32, Internacional com 29, Atlético com 27, Grêmio 27, Palmeiras 26, Corinthians 25, Cruzeiro 24, Fluminense 21, América 20, Botafogo 20, Vasco 19, Sport Recife 19, Vitória 18, Bahia 17, Chapecoense 17, Santos 16, Atlético Paralense 13, Paraná 13 e Ceará com 11 pontos. Então está aí a tabela do Brasileirão atualizada, rodada finalzinho da rodada 16. Vamos aguardar aí os jogos da rodada 17, para saber como vai ficar essa tabela aí, que está cada vez mais emocionante. Então se gostou, deixe seu gostei, se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí para receber todas as notificações e até mais!